Fora família, estamos aqui onde? Na minha casa, KM Motoshop com o mozão. E aí mozão? E aí Chico, tudo bem? Tudo bom. Tão tempo, hein? Ah, passamos um tempo aí sem fazer vídeo. Nossa live tá meio... Pessoal, vocês tem que cobrar dele a live de mercado, viu? Cara, aconteceu muita coisa assim, muita coisa que aconteceu pra você passar a notícia pra galera, viu? Pois é, e até no mercado mesmo, de torça de valores, tá... Mas é exatamente isso que você tá falando. O dólar subindo de novo pra caramba, o dólar bateu semana passada 5,68. Inclusive, o Guedes andou falando aí, ah, pro dólar baixar pra 5, eu tenho que fazer um bocado de besteira. E eu tô fazendo a cabeça do povo pra não fazer mais consola se aplicar o dinheiro, né? Então vai ser interessante a próxima live que a gente fizer. Cobre aí do mozão, hein, gente? Vai sair. Vamos lá, vou mostrar as novidades aqui da KM? Sim, tem várias coisas legais. E aí, o que a gente tem aqui? Chico, ó, a gente tem aqui de novidade um capacete aberto, e aí vou já lhe dar o espaço aí pra fazer o seu... Fazer o disclaimer. Disclaimer. É. Galera, eu vou pedir até que você mesmo faça, porque aqui a gente joga limpo, uma coisa que eu acho muito legal, tanto da KM quanto do canal da KM, é que a gente joga limpo com vocês. Independente da gente estar vendendo o produto, mostrando o produto, a gente fala também dos riscos de ter um capacete aberto. Esse modelo é um modelo... Vamos falar primeiro dos riscos, né? É. Então, Gigo, eu sempre falo quando o cliente vem na loja, e eu já falei isso outras vezes, a última coisa que eu quero é que o cliente saia daqui com alguma coisa que ele não queria comprar. Eu quero que ele saia satisfeito com o produto que ele está levando. Então, eu falo sempre muito abertamente mesmo que cada capacete tem uma vocação. Então, tem o capacete de performance, tem o capacete de viagem, tem o capacete urbano. E o capacete aberto, Chico, ele é um capacete que é homologado pelo Inmetro, tem todas as aprovações necessárias para poder autorizar a utilização dele na pilotagem. Porém, não tem como a gente achar que um capacete sem a parte frontal, sem a parte do queixo, vai lhe dar a mesma segurança de um capacete fechado. Isso não tem jeito. Estatisticamente, se você pegar em qualquer pesquisa que você fizer, você vai descobrir que um percentual elevado de choques no capacete acontecem na parte frontal do capacete. Acho, salvo engano aí, pode até depois corrigir, mas é 30 e poucos por cento dos impactos no capacete acontecem nesta parte frontal. Então, é óbvio que se você não tem essa parte frontal, o que pode e certamente seria atingido numa queda frontal, seria a parte do seu queixo, que pode te causar aí uma série de lesões e de problemas no caso de um acidente. Então, é um capacete que reduz a sua segurança inevitavelmente. Mas, é um capacete que tem uma vocação para você andar numa moto de menor cilindrada, uma escuta, por exemplo, que você ande devagar, você faça uma pilotagem no trânsito apenas urbano, você não vai para uma estrada. Isso, não é para viajar. Você faça ali uma pilotagem bastante defensiva, onde você anda devagar, você não faz manobras muito arriscadas. Aí você vai estar se preservando. Até vi uma chamada sua no Instagram recente falando sobre a questão dos caminhões, né? Recentemente, a gente viu um acidente gravíssimo na estrada com um caminhoneiro, e que você dizia, olha, se proteja. Então, o piloto de motocicleta, ele tem que saber que ele é mais frágil dentro dessa cadeia de veículos, né? Dentro do sistema de trânsito. A motocicleta, ela é mais vulnerável. Então, você como parte mais vulnerável, você tem que se preservar. Estando com o capacete aberto, mais ainda você precisa se proteger. Você está mais vulnerável ainda. Então, se um motociclista, todo equipado, já tem risco à sua integridade física, com o capacete aberto, esse risco aumenta. Não estou dizendo que você não vai usar. Se você, de fato, gosta daquela pilotagem de sentir o vento, te dar um pouco mais de conforto na respiração. Então, o capacete tem uma série de vantagens. Mas, ele tem uma exposição maior a risco. Então, temos que fazer essa ressalva. É um capacete muito leve. Agora eu vou falar do lado bom, né? Essa é a parte boa. Porque... Ele não tem esse pedaço, é menos material. É muito prático, cara. É menos material. Ele é mais leve. Esse capacete é muito leve. Tá, Chico? E esse aqui é um acabamento superior aos outros capacetes que a gente vê por aí. Aqueles capacetes mais simples que são abertos. Eu já vejo que a viseira, ela tem... Ela é bem grossa. Ela é bem grossa, né? A viseira, ela tem uma espessura diferente. E ela tem... O acabamento também da viseira é diferente. Esse acabamento também, da lateral. Eu nunca vi em capacete nenhum aberto. A entrada de ar. Só vou falando rapidamente que eu tô achando lindo esse capacete. Esse, a LS2, que é um capacete da LS2, esse, né? O Albertinho deles. Ele é bem ventilado. Ele tem essa ventilação em cima bastante avantajada. Então, é um capacete que prioriza confortos. A prioridade dele é conforto, tá? É lindo, cara. Ventilação ampla. A viseira, ela é bem... Você vê que ela é bem projetada pra frente. Então... Coloca o perfil pra galera ver, ó, galera. Ela é bem pra frente. Então, dá uma liberdade aqui de ventilação que é muito confortável. Olha que acabamento legal. É. Olha que lindo isso aqui. Fecha, é... É, a abertura de entrada de ar, ela fecha e abre, né? Assim. Pra galera ver, tá. Cara, muito legal esse acabamento. Muito legal mesmo. E o conforto? É, um capacete muito confortável por dentro. A densidade também é muito legal. A forração dele é bem confortável. Muito legal. Então, ele tem... Até nas fivelas, ele tem uma espuma aqui pra poder lhe dar todo o conforto. Então, a prioridade... Micrométrico, né? É, fecha micrométrico, né? Da LS2. Mas ele vem com forração até na parte da fita, Chico. Ele, ó, cobre a fita pra poder... O contato com o seu pescoço ficar mais suave. É, é legal isso. Muito apuxoado. É. Olha que legal. O capacete prioriza muito o conforto, né? Então, pra quem quer uma pilotagem mais tranquila, né? Dentro do ambiente urbano... É um capacete que ele dá muito... Deixa eu dar meu relato. Eu uso o capacete aberto quando eu vou fazer uma compra rápida. Eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu vou fazer uma compra rápida. É uma coisa muito prática. Tento perto de casa e eu uso o capacete aberto. Eu tenho o capacete aberto e uso muito quando eu tô fazendo uma compra rápida. Quando eu vou lá... É, eu entendo que é um capacete que a vocação dele é essa. É prático. Trecho curto, você mora perto do trabalho, vai pegar ali, se escuta, é só pra ir no trabalho. Ele faz a função dele, né? Tá lindo esse capacete. Olha o acabamento daqui, eu não tinha visto, ó. Sabe o que que tá parecendo esse capacete? Aqueles capacetes do Star Wars, cara. É, ele é meio estilo militar, né? Você vê que tem aqui um símbolo que remete às patentes militares. Olha, tem um... Pessoal, tem... Tem um... Como é que eu põe? Um vinco. Tem um vinco aqui. Um acabamento bem legal. Eu nunca vi um capacete aberto com um acabamento desse. Primeira vez. É, esse é o capacete LS2, o Airflow. Ele tá R$ 499,90. A gente tem, lembrando, um descontinho à vista, né? Tem desconto pra inscrito, galera. Ou em 10 vezes sem juros, você leva esse capacete R$ 499,90. R$ 499,90. Lembrando, pessoal, o desconto à vista ou 10 vezes sem juros, tá? Ou um ou outro. Não dá pra fazer os dois, tá? Desconto à vista ou... E o desconto à vista é só entrar em contato aqui na descrição do vídeo e aqui também na tarja que vocês estão vendo. Tem o WhatsApp, entra em contato, entrega pra todo o Brasil. Tudo aqui que vocês estão vendo, que a gente vai mostrar, entrega pra todo o Brasil, beleza? Com desconto pra inscrito, tá bom? Ou 10 vezes sem juros. Exatamente. Pois é, então, esse é um lançamento, esse também tem outros grafismos, tá, Chico? Bem legal. Tem o preto fosco, que é o basicão mesmo aqui. Esse verde militar aqui também, que eu achei bem legal. Que lindo, cara. Bem bacana esse verde militar. Gostei. Gostei, gostei. Esse preto aqui, basicão, básico. O preto fosco é sempre campeão de vendas. Capacete preto fosco, tem gente que entra na loja, eu quero o preto fosco. É, preto fosco é o básico. Agora esse aqui é um verde oliva fosco, tá, pessoal? É. Esse é pro pessoal patriota. É. Cara, muito legal. Muito legal. O grafismo. Aqui outro preto fosco. Esse sem detalhe. Porque esse aqui tem um detalhe amarelo. Esse aqui não tem detalhe nenhum. Então, se você quer um totalmente preto, tem. Tá? Esses aqui embaixo. Então, também capacete da LS2. Alguns com grafismo muito bonito, Chico. Esse daqui, por exemplo, é uma pintura bem brilhante. Às vezes no vídeo não dá pra... É, acho que no vídeo não dá pra ver, cara. Mas tá dando pra ver, sim. Esse é o Vector. Esse capacete Vector da LS2 é muito bom também. Um capacete que tem um acabamento. A LS2 tá com a linha nova, né? A LS2, ela tá trazendo muito lançamento e coisas novas bem legais. O grafismo desse capacete Vector é muito bonito. E o capacete Vector, Chico, ele é também um capacete muito leve. Ele tem um acabamento muito legal de couro, né? A fivela dele já é de aço. É fecho micrométrico, mas é de aço. Então, já remetendo aí também um pouco mais de segurança. Olha a vantagem aqui, ó. Fecho micrométrico de aço, ó. Muito legal. Então, já é um capacete também que já dá um... Já é um capacete com uma vocação um pouco mais de desempenho. De você fazer uma performance melhor. Um capacete com mais acessórios. Só me interrompendo, Vitor. Vira só essa parte do acolchonamento. Olha como ele é mais fechado, pessoal. Evita a entrada. É, isso aqui se chama Neck Roll. Que é a parte do pescoço, né? Que fecha o capacete. Fecha bem, veda bem, né? Isso é pra evitar a entrada de ar em excesso, que gera ruído, né? Olha como veda bem, galera. Ele já tem o sistema de emergência, que a gente chama, né? Que você pode tirar as laterais do capacete por aqui. Então, no caso de um acidente, você consegue tirar a espuma toda do capacete sem tirar o casco. Sim. Isso pra caso tenha algum tipo de lesão na cabeça, né? Interna. Facilitar o... Você facilita o socorro, né? O socorro médico. De tirar isso aqui primeiro pra depois puxar o capacete pra não ter lesão na coluna, uma série de coisas. Então, capacete que já vem com mais acessórios de segurança, de conforto. E um acabamento muito diferenciado. É. Já é em couro. Você vê que a bavete dele aqui é em couro. E dá pra perceber que a LS2, ela já tá subindo um patamar. É. Ela tá descolando. Ela tá descolando pra cima, né? Ela era a gama média, agora eles estão subindo o patamar, forçando que os outros gama média melhorem. Isso, na verdade, a gente já falou isso outras vezes, Chico. A concorrência, ela tem um aspecto muito positivo, que é melhorar os produtos. Quando você tem bons players no mercado, produzindo coisas legais, você sempre vai levar o outro player a aumentar o nível dele. Exatamente. E ainda tentar manter o preço ali competitivo. Então, competição nessa linha de capacete, vamos dizer, gama média, né? Como a gente chama. Tá bastante competitivo e aí os produtos estão melhorando muito e conseguindo manter um preço ainda bastante acessível. Então, acho bem legal. Esse aqui é um capacete já nível bom. Então, considero ele um nível bem elevado e... Tem viseira interna? Ele tem viseira interna, o fechamento dela aqui. Sistema aqui do lado. Aqui, ele fecha aqui a viseira. É, galera, esse capacete já é outro patamar. A LS2, ela realmente, aqui ó, é... Acesso pro óculos. Pra óculos de grau, né? É, pra você... Ele tem um acesso pra haste do óculos, então ele dá mais conforto. Na verdade, a forração aqui nessa parte, ela tem tipo um cavadozinho, assim, né? Pra haste do óculos entrar e não ficar pressionando a haste no seu rosto. Lembrando, você não precisa usar óculos de sol, tá, gente? Já tem a viseira. Isso aqui é pra óculos de grau mesmo. Óculos de grau. Então, muita gente pergunta, mas dá pra usar a viseira interna com óculos? Dá sim. Dá sim. Fica tranquilo, porque ela fica bem projetadazinha à frente. Lindo, lindo. Pra entrada de ar também central, né? Daquele jeito que eu gosto, pra viagem, excelente. Entrada de ar central. Ela gera uma refrigeração muito grande no capacete, porque ela fica mais avantajada aqui e pega um ângulo do vento bem frontal, né? Dá um conforto térmico muito bom. O vento entra aqui e aí refrigera a parte superior do capacete, que é onde o sol bate, né? E aí sai pela parte de trás. Isso melhora muito o conforto dentro do capacete. Muito, muito conforto térmico melhora demais com essas entradas frontais. Muito bom mesmo. A gente tem todas as cores aqui. Você que gosta do preto fosco, tem o preto com azul. Esse tá lindo, vermelho. E a LS2 tem grafismo bem legal. Esse tá lindo, cara. Olha. Eu já gosto do flor, cara. Depois que eu viajei com aquele capacete jive flor, hoje eu tô muito mais vidrado em capacete flor. Eu acho que a LS2 tá investindo muito nos grafismos e fazendo... Isso tá lindo também. Olha que lindo, cara. Tem até uma aqui cheia de flor. Pega aí. É aquele do dragão? É. Cara, do dragão tá lindo, galera. A gente tava olhando antes. Esse é o capacete 20 de entrada da LS2, é o FF320. Mas esse grafismo do dragão eu achei muito legal. E brilha, tá, pessoal? É, é brilhante mesmo. Não sei se vocês estão percebendo aí, mas o troço brilha, pessoal. Fora que o grafismo é lindo mesmo, o dragão. É lindo. Pois é, esse capacete é muito... Pinlock, né? Importante a gente falar isso. É, ele tem a preparação pro pinlock, né? Interna. Ele também tem as entradas pra óculos. Apesar deste modelo não ter a viseira interna, ele tem a preparação... Olha, desculpa. Ele tem a viseira interna, sim. Aqui é a viseira interna. Ele tem a preparação pra óculos. Esse capacete pra mim é muito bom. Esse é o mais bonito, cara. Eu acho que é o do dragão, é o mais bonito que tem. Ele tá muito bom. E é um dourado, tá, pessoal? Não sei se vocês estão percebendo, é um dourado. E ele muda a cor de acordo com a luz, a iluminação. Ele brilha. Não lembro o nome disso, mas se faz tipo um degradê. Isso, eu também esqueci o nome. Mas qual o valor desse capacete? Esse tá 849,90. 849,90. E me diga uma coisa. Quer dizer, vamos explicar pra galera que não sabe. Muita gente ainda não sabe o que é pinlock, cara. Muita gente não sabe. Pinlock, Chico, é o seguinte. Pra gente até que pilota em lugar quente no verão, você até não percebe tanto essa necessidade, porque raramente a viseira vai embaçar quando você tá num dia de sol quente. Mas quando você pega um pouco de chuva, ou um dia nublado, em que tá um pouco mais frio, há uma tendência de que você ande com a viseira fechada, essa viseira vai embaçar. É natural que ela embaça, porque você tá respirando dentro do capacete, sua respiração é mais quente do que o ar que tá do lado de fora, a viseira tende a embaçar. O pinlock, ele é uma película de silicone que você coloca por dentro da viseira e ela se encaixa perfeitamente na viseira. Você não percebe nenhuma diferença, não dá nenhum efeito na transparência da viseira, porque ela é absolutamente transparente e se molda a viseira. E essa película de silicone, ela impede o embaçamento da viseira. Ela não faz embaçamento. Às vezes até a gente percebe que ela fica encaixada dentro, as beiradas, bem na bordinha, ficam ali embaçadinho, mas onde tem um pinlock, não fica embaçado. As pessoas acham que o pinlock, ele atrapalha a visibilidade. Não atrapalha, tá, gente? Não, não tem nenhuma diferença. Você com pinlock, sem pinlock, não dá nenhuma diferença. E essas hastes aqui que são... É onde você encaixa essa película aqui por dentro da viseira. Você vai encaixar uma ponta dela aqui, ela vem se moldando a viseira toda e encaixa a outra ponta aqui. E lembrando que é vendido separadamente, tá, gente? Mas o pinlock é uma ferramenta muito legal para você pilotar em dias nublados, dias de chuva ou em locais um pouco mais frios, em períodos mais frios. Porque ele impede completamente o embaçamento da viseira. Ela fica absolutamente transparente. Se o pessoal quiser pinlock, também pode pedir aqui com vocês, né? Pode pedir que a gente vende também os pinlocks para todos os nossos movimentos. Show de bola. Esse é um capacete que eu vou falar com o pessoal da LS2, é o que eu quero testar. Esse eu quero testar, pessoal. Eu quero testar para falar para vocês em viagem. E tem número 64 aí para o pessoal de cabeça de arromba navio, ó. Tá aí, ó. Povo, povo, cabeça de arromba navio. Tá aí, ó. Tem 58, 64, 64. Legal. LS2 é nóis, hein? Vou testar em viagem. Vamos lá, vamos para o próximo. Deixa eu falar só de um produto. Na verdade, tipo, a gente está fazendo esse vídeo no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher. Esse vídeo vai ficar aí muito tempo em divulgação. As pessoas vão ver ele outros dias. Mas vamos fazer uma homenagem às mulheres, né? Vamos. Uma botinha feminina que eu acho muito legal essa bota. Você sabe, eu já falei em outros vídeos. E é casual, né? É uma bota de motociclismo, mas é casual. Na verdade, a gente, inclusive, chama ela de tênis de pilotagem. Ela não é exatamente uma bota, como a gente conhece na excepção, vamos dizer, tradicional da palavra. Ela é uma botina. Antigamente, quando a gente era criança, a gente chamava de basqueteira. A gente chamava de basqueteira. Basqueteira. O cara se tirou isso dos anos 90, cara. Bom, então. Essa botinha, ou esse tênis de pilotagem, Chico, ele é muito legal. Essa aqui é uma feminina, tem masculina também, tem outras cores. Mas ela tem características que são muito legais. Mas eu sempre falo também para clientes aqui na loja, que o sapato, o calçado que você usa para pilotar uma moto, precisa ser um calçado apropriado para a moto. Sim. Não é qualquer calçado que você pode andar com motocicleta. Eu já vi, e na internet aí tem muitos vídeos, quando você vê um acidente, via de regra, se o cara está usando um sapato, um sapatênis. Eu já me lasquei com um sapatênis, né? Ou um tênis de corrida. O que eu tiro é só com um sapatênis. Ele vira papel. Vira papel. Você precisa ter um calçado que seja adequado para resistir, no caso de um acidente, a abrasão, ao impacto, ao próprio peso da moto. Existe uma estatística, Chico, que diz que o segundo local do corpo que mais se machuca no acidente é o pé. Quem mais sabe disso sou eu. Porque a moto cai em cima, porque você põe o pé para tentar sustentar. Pois é. Então o risco de você ter uma lesão no pé é muito grande. E essa botinha, ela tem características que visam exatamente proteger o seu pé no caso de um acidente. Que aí é o que eu sempre falo, calcanhar rígido, é duro calcanhar, bastante rígido, porque se tiver um impacto na parte de trás do pé, não vai fraturar o seu calcanhar. Bico também rígido, é uma biqueira mesmo, bem rígida, dura. Se você bater com o bico do pé, não vai quebrar os seus dedos. As laterais, que é muito importante. Aqui, lateral para se apertar o seu pé lateralmente, não vai esmagar o seu pé, porque ela resiste. Então lateralmente também é rígida. O solado é rígido, posso tentar dobrar o solado dela aqui, não dobra. E com gripe correto para você... Antiderrapante, para você ter gripe no pé. Galera, não tem aqueles birrinhos que você vê, mas é muito aderente. É bem aderente mesmo. Aí ela sobe um pouquinho para o tornozelo, para tentar segurar um pouco o tornozelo. Todo mundo fala, para o sapato não sair do pé no acidente, ele precisa ter cano alto. Então pilotar a moto é cano alto. Para poder segurar no seu tornozelo e o calçado não sair. Tem aqui um velcro em cima do cadastro, para você fazer o seu laço, vem com o velcro e cobre, para que ele não desamarre, porque se o cadastro desamarrar, pode enrolar na corrente, pode enrolar na roda. Então tudo isso são características voltadas para um calçado de motociclista. E lembrando para as meninas, não importa a moto, tá meninas? Não importa se você está na escuta, se você está em uma moto de baixa cilindrada, de alta cilindrada, se você vai todo dia para o trabalho de moto, isso é investimento, tá? Isso é segurança. Não é acessório para enfeite. Isso não é para enfeite, isso é para segurança. É o uso, da mesma forma que a gente compra a jaqueta para se proteger, esse é um acessório de segurança para você que vai todo dia para o trabalho de moto. Então, e apesar de ser segurança, ainda dá para ser bonitinho, né? É, cara, é bonito mesmo. Isso é um outro modelo, né? É porque você dizer isso para a mulher, Chico, para homem você até fala, Não, é segurança e o cara vai e faz, mas a mulher não abre mão. Aí tem um detalhe, né? Os detalhezinhos, galera. Mulher não abre mão num calçado mais bonitinho, entendeu? É lindão, tem outro aqui. Não, é o mesmo. É o mesmo, velho? É, tem um detalhezinho aqui. A Alpinistar é uma marca super top, eu sou fã da Alpinistar. Eles estão entre os melhores do mundo em acessórios para motocicleta, eles estão até na Fórmula 1. Não sei se você lembra aquele piloto que ano passado entrou no guard-ray, aí o carro pegou fogo, ele ficou 26 segundos dentro do fogo. Sim, lembro. Ele estava todo vestido de Alpinistar e ele só queimou ali um pouquinho da mão e do pé, saiu praticamente ileso para a gravidade do acidente e ele estava todo de Alpinistar. Isso mostra que é uma marca que investe muito em materiais, em qualidade dos materiais, tem uma tecnologia muito grande embarcada, tá? Então, Alpinistar é uma marca muito top. Então, essa é R$ 899,90, a primeira que eu mostrei. Tá, essa aqui. Essa daqui, mais bonitinha, é R$ 1.199,90. R$ 1.199,90. Mas a gente tem opções de modelos um pouco mais em conta, tá? Se quiser uma botinha da mesma pegada, mesmo estilo, tem da Mondel, que é essa daqui. Que essa daqui também é uma botinha feminina, né? O modelo é feminino. E ela tem as mesmas características, tá? Da que a gente estava falando, tá? Bico rígido, lateral rígida, calcanhar rígido, solado rígido. Então, ela é toda preparada para a pilotagem. Só que ela é um produto bem mais em conta, é uma marca que é muito menos conhecida, que é a Mondel, e ela está R$ 399,90. Bem mais em conta, né? É. Então, assim, quem quer um produto de um valor um pouco mais abaixo, tá? Achando que aquele está um pouco acima da sua proposta, essa daqui, ela tem uma proposta semelhante de tênis de pilotagem e com preço bem mais em conta. Esse modelo é feminino. Esse aqui é um modelo feminino. Tem masculino? Tem masculino, são semelhantes, bem parecidos nesse caso. Mas masculino é o mesmo preço? Esse é masculino? É o mesmo preço, essa é uma masculina. É o mesmo preço. E é um tênis de pilotagem também com as características todas que precisa para ser seguro. Eu acho isso aqui tão importante, cara, porque eu sofri acidente. Isso aqui é muito importante, cara. É, muito importante, cara. Muito importante mesmo. Pois é. O preço está legal, viu? É, R$ 399,90 é um preço bem em conta. Bom, a Mormai, Chico, capacete que você tem... Tenho um Mormai testado, aprovado. Inclusive, estou fazendo gravações com o capacete diariamente. Estou usando a câmera no capacete. E só venho agora reforçar o conforto que ele tem. Muita gente perguntando depois que eu fiz o vídeo aqui com você. E eu coloquei aqui, inclusive, vou colocar até o card aí para vocês verem o vídeo. Muita gente perguntando. E o que eu acho legal, a Mormai responde, cara. A Mormai, ela está atenta ao vídeo. Tirando as dúvidas da galera. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram, quando eu coloco um post. Então, legal. Você que tem dúvidas sobre o capacete Mormai, pode deixar a pergunta que o pessoal da Mormai, ela responde. Inclusive, esse é até o ponto, Chico. O pós-venda da Mormai é muito bom, viu, cara? É, a galera está atenta. A gente tem tido uma relação com eles aqui de... Às vezes precisa fazer alguma interação com ele, garantia, coisa desse tipo. E o pós-venda deles é bem legal. Os caras são bem atenciosos e estão chegando junto. Na verdade, estão querendo ganhar esse mercado, né? O que a gente já tinha falado agora há pouco. É um player novo no mercado. Todo mundo conhece a Mormai. Mormai é uma empresa que fabrica produtos para esportes radicais há muitos anos. É uma empresa muito antiga. E ela voltou, alguns anos atrás, ela fazia capacetes urbanos, né? Voltou a produzir capacetes urbanos com muita qualidade. E eles são uma empresa muito séria e bastante dedicada ao que fazem. Com pós-venda muito bom. E eles trouxeram, Chico, eu já falei isso em outros vídeos, uma característica que as pessoas precisam se atentar. Esse capacete, ele tem o EPS dele, que é aquela parte interna do capacete de proteção, que parece um isopor, né? Ele é feito em multicamadas. Isso é uma tecnologia nova, uma tecnologia inovadora de segurança, em que isso faz com que a absorção de impacto do capacete seja melhor do que aqueles que são camada única. Então, eles fazem o EPS em várias camadas e isso, na absorção de um impacto, faz com que dissipe a energia de uma maneira melhor e faz com que a energia que se concentra no local do impacto seja menor e cause menos danos aí, eventualmente, no acidente. Então, capacete com nível de segurança, para mim, também bastante elevado. E de gama média, tá, gente? E o capacete é bem em conta, custo-benefício para mim, super top. Para quem quer um capacete de entrada um pouco mais... Um pouco acima, né? Acima da entrada, mas com boa qualidade, Mormai, para mim, é um capacete muito legal. Um capacete de 599,90, mas com uma qualidade que está bem aí no nível bem legal. Então, deixa eu falar os pontos positivos dele. Eu acho o peso desse capacete é muito leve. É de 1.420, né? É muito leve, muito leve mesmo. Um capacete abaixo de 1,5 kg já é... Não gera cansaço, né? Você usando ao longo... Até mesmo na cidade ou em viagem, não gera cansaço. E o conforto. A densidade do forro interno é muito confortável. E a questão também, outra questão... Como ele não tem viseira interna, eu uso óculos de sol. E é perfeito porque ele tem exatamente... Você pode abrir a viseira, por favor, Victor. Ele tem exatamente o encaixe do... Aqui, ó. Tá vendo? Ele tem... Deixa eu focar. Aqui, ó. Encaixa para o óculos. Então, pessoal, você que usa óculos de grau ou usa óculos de sol, não vai ter nenhum tipo de problema, tá? As hastes encaixam perfeitamente nesse capacete. Conforto garantido e leveza. E segurança. E o design esportivo, que é o charme desse capacete, né? É, ele inclusive tem uma abertura bem legal, Chico. É um capacete que dá para você usar ele na posição mais sentado, mas também até na posição um pouco mais carenada. É, carenada. Você ainda continua tendo uma boa visão, né? Capacete bem bacana. Gosto muito dele. E eu gosto de enfatizar que a Mormai me surpreendeu. Parabéns, Mormai. Me surpreendeu mesmo. Porque essa linha, ela é muito, muito boa, tanto para uso urbano quanto para viagem. Aí a galera vai perguntar. E o vento? Entra vento? Gente, entra vento em um capacete de 3 mil reais. Tá bom? Então, claro que o nível do ruído desse capacete é muito superior de um capacete de 3 mil reais, tá? Para você que quer fazer viagem com um capacete desse, use protetor auricular, tá? Qualquer capacete de gama média faz o mesmo ruído. Você pode falar de qualquer outra marca, todas elas fazem ruído. Tá? Pois é. E ele está com uns grafinhos bem legais. Esse aqui mesmo é um lançamento. Esse grafinho. Esse está lindo. Está lindo mesmo. O meu é esse aqui, pessoal. É o laranja. Exatamente esse. E tem uns que... Ah, não. O meu é esse aqui. Não é esse. É esse aqui. É esse aqui, né, Vel? O meu é esse, galera. Não é aquele, não. É esse aqui. Que é um prato. E também para o pessoal que curte grafismos mais diferentes, ele tem aqui um flower feminino. Inclusive, eu vou pegar um desse, viu? Eu vou pegar um desse. Bem bonito mesmo. Vou pegar um desse aí. Tem ele no milagre e tem ele no verde. Bem bonito. Cara, gostei mais desse aqui. Hã? Para a garupa. Para a garupa. Vou pegar um desse aí. Pois é. São modelos aqui. Legal. Gostei. E esses daqui de baixo também... Ah, porque a gente está mostrando o fosco, galera. Mas você que não curte o capacete fosco, ele tem também uma opção com brilhante. É. Com cor brilhante, vermelho. Aqui. Ele tem uma pintura com brilho. E tem também este verdinho aqui. Verde Kawasaki. Combina bastante com os modelos da... É. Kawasaki. Tem uma filha aí também. Com viseira. Qual? Com o fô de abóbora aqui em cima. Qual é, velho? Esse aqui em cima? Com o fô de abóbora aqui em cima. Ah, aqui. Ah, está lindo. Que legal. Ele combina com aquela moto da Triumph. A minha moto também, cara. É, a sua também. Com o Cyduck. Com o Cyduck. É. Combina bastante. Cara, lindo. Aquele com o de abóbora. É, com a Harley. É mesmo. E tem um que é até comemorativo. Isso. Esse 79. Eu acho que 79 é o ano de... É o ano de... De fundação da... Lindão esse, cara. Esse é lindo. Lindo, lindo. Um comemorativo aí. Galera, recomendo, tá? Vocês que estão com dúvida, Eu vou fazer um corte desse vídeo também Pra falar da... Da Mormay. Então, além de ter o vídeo no geral da KM Eu vou fazer um corte desse vídeo Eu vou fazer o vídeo dos capacetes Da nova... Dos novos grafismos E aí, se vocês tiverem dúvida Deixa a pergunta aqui Que o pessoal da Mormay É super atencioso Pode deixar a sua pergunta aqui Que eles vão responder E deixa eu fazer agora Meu pedido pro pessoal da Mormay Eu tô esperando as jaquetas Eu quero jaqueta Mormay, cara Eu tô querendo jaqueta... Meu pessoal da Mormay Se liga Quero jaqueta E quero luva Porque se eu me surpreendi Positivamente com o capacete Eu tô esperando vocês lançarem Jaquetas e luvas, tá? Vamos se mover aí Porque vocês estão lançando Um produto muito bom E se vocês querem entrar Mais ainda nesse mercado Vamos lançar jaqueta Jaqueta de verão E luva Que eu acho que vai dar certo Pra caramba, Mormay Vai ser muito legal, viu? A Mormay tem vários produtos Pra esporte, né? De modo geral E sempre com bastante qualidade Tudo que eles fazem É muito bom Eu tô na expectativa, viu? E eu acho que eles são Uma empresa que tem tudo Pra crescer muito Aí no ramo do motociclismo Tem só um negócio Que eu queria mostrar, Chico A gente não tem falado muito Mas é um protetor de coluna Esse aqui é um protetor de coluna Da X11 E a gente percebeu, na verdade Na experiência do dia a dia Que algumas pessoas Às vezes ficam na dúvida De como que usa um protetor de coluna Por que que se usa Protetor de coluna E aí seria legal A gente dar uma esclarecida Para as pessoas Da importância desse produto Muita gente não usa Ou não pensa em usar Mas não sabe Que o objetivo De um protetor de coluna E a proteção que ele dá É algo muito importante Na verdade Deveria ser um acessório Muito utilizado Porque ele protege Uma área do corpo Que é fundamental Infelizmente Todo mundo que é motocicista Deve saber Que na estatística Existem muitas pessoas Que sofrem acidentes De motocicleta E ficam com lesões Na coluna Por conta da queda Isso E acabam perdendo Movimentos E coisas desse tipo O protetor de coluna Ele tem o objetivo Exatamente de prevenir Lesões na coluna No caso de um acidente E de que maneira Que ele faz isso Você vê que ele é uma peça Que tem vários recortes Aqui né E que ele pega Desde a Eu vou até Colocar esse daqui Vamos ver se dá certo Para a gente vestir ele Eu não vou nem cortar Eu vou deixar no tempo real Para a galera ver Como é simples Para as pessoas perceberem Também como se faz A utilização dele E qual a importância É como é simples Eu Chico Você sabe que eu tenho Todo mundo sabe Que eu tenho uma moto esportiva Eu ando Um pouco mais Numa pegada Um pouco mais forte E eu sempre uso O protetor de coluna Todo final de semana Quando eu saio Eu ponho o protetor de coluna Então assim Você põe ele nas costas Adequo ele aqui As costas Com uma mochila Fecha esse velcro aqui Para ele segurar A parte de baixo Essas duas partes aqui São regulagens Dá até para o cara Que está meio gordinho Chico Aproveitar o protetor Foi eu A barriga Segura sustenta a barriga Isso aqui Chico Faz inclusive Com que você tenha Uma postura na motocicleta Mais adequada Porque ele puxa Porque ele puxa seu ombro Para trás aqui Com essas hastes Segura a barriga E você vai pilotar a moto Numa posição mais ereto Da coluna Querendo até conforto Deixa eu botar para cá Para a galera ver Fica só de perfil Victor de novo Para a galera ver Outra coisa também Muito importante O pessoal acha que Também somente Para proteção Ok É o principal Mas sustentação Da coluna Ele puxa seu ombro E segura Firma o abdômen aqui Você fica em uma postura Até melhor para pilotar Isso E se você tem problema Na lombar Isso é a salvação Porque ele vai lhe deixando A posição certa E vai sustentar a lombar Então se você tem Problema de coluna Tá Você tem Sentidores Durante a pilotagem Usa o protetor de coluna Porque ela vai dar Ela vai gerar Essa sustentação Para a lombar Isso vai te dar Um conforto Numa viagem Incrível Eu digo porque Eu já usei bastante Tenho até que voltar a usar Mas Além de proteger Que é a função principal Ela vai dar sustentação Na lombar Vai Usa o que você vai ver E aí Chico No caso de você Cair da motocicleta E bater com as coxas Observe que essa peça Ela vem desde aqui Da parte Abaixo do pescoço Até aqui o cox E ele vai dissipar Se você tiver um impacto Em um ponto das coxas Ele vai dissipar Esse impacto Toda essa região Espalhando a energia Para que você não sofra Um impacto Único Num único ponto Da coluna Então É muito comum As pessoas Quando tem uma queda Ter uma fratura Em uma vértebra Da coluna Porque aquele impacto Acontece em cima De uma determinada Vértea Se você sofre impacto No propetor de coluna E ele espalha a energia Você não vai ter Aquela energia Concentrado Em um único ponto Ela vai se espalhar Pelas costas E vai diminuir As lesões Que eventualmente Você pode ter E leve Não é Vitor Bem leve Não incomoda Absolutamente nada Pelo contrário Ele te bota na postura Mais correta Mais ereto Firma seu abdômen Para você Enquanto sentar Na motocicleta Você sentir a firmeza E pilotar a moto Muito mais confortável E a dúvida Que muita gente vai ter Você usa junto Com as proteções Da jaqueta Aquela proteção Nas costas Eu coloco ele Como eu estou aqui E visto minha jaqueta Por cima dele Certo De macacão Eu uso por cima dele Jaqueta por cima Não incomoda Absolutamente nada Legal Não precisa tirar nada Da jaqueta Você deixa aquela Proteção normal Da jaqueta Não atrapalha em nada Você veste por cima Fecha sua jaqueta Fecha o macacão E ele vai ficar Ele incorpora O seu corpo Depois que você usa Um tempo Você até esquece Que você está usando O protetor de coluna Porque ele se incorpora O seu corpo Você passa a se movimentar Sem nenhuma dificuldade Ele não atrapalha em nada O movimento dos braços Aqui você pode Movimentar livremente Porque ele está Segurando apenas no ombro Um acessório Para mim Que é extremamente importante E é o pessoal Para todos os tamanhos Isso é universal Então o pessoal Que tem barriga grande Igual o Tchico Pessoal magrinho Não importa Pessoal mais alto Isso é universal O objetivo dele É espalhar Pelas costas O impacto Para que isso vá De maneira mais suave Em toda a região E vou repetir Você que tem problema De coluna Problema da lombar E está sofrendo Com viagens Ou passeios Mais curtos Vale a pena Usar um protetor de coluna Para manter a sustentação Da sua lombar Eu quando visto ele Eu uso a manhã inteira Às vezes o dia inteiro Pilotando E ele incorpora no seu corpo Ele só faz ele ajudar A ficar numa postura melhor E não lhe atrapalha Absolutamente nada Quanto é que está Esse protetor? Esse está 389,90 389,90 389,90 X11 Tem outras marcas que fazem Da X11 Para mim é um E olha como é Simples Tirou E é leve É bem levinho Prático Na hora de guardar Também é super simples Para dobrar Pendurando um cabide É Para resolver Vamos para Você quer para qual jaqueta agora? Então aqui é a que você tem É a do Tichico Race Pack No verãozão de Salvador Isso aqui é Verão do Brasil Verão do Brasil, gente Verão do Brasil Isso aqui é só felicidade Só alegria E aí eu vou dar um exemplo Você que está rodando de moto Com aqueles protetores de motocross Para a cidade Eu vejo muitas meninas usando E que é uma forma bem legal Assim de usar Aqueles protetores de motocross As meninas super trecavidas Os homens também Alguns usam Aquele colete de motocross Acabou Não precisa mais disso Você usa uma jaqueta Que tem as mesmas proteções E você vai rodar aí Com uma jaqueta de verão Com as proteções Isso aí é a solução Para você que roda Com aquela armadura Com aquela armadura de motocross Resolve Para quem está andando no verão Solzão rachando isso aqui Você começa a andar com motocicleta Já sente o vento Entrando pelo tecido É tela É uma tela mesmo É uma perninha E ventila completamente o seu corpo Tira toda aquela quentura da jaqueta Vai tudo embora É muito bom Sem abrir mão das proteções Aí você tem no ombro Você tem a proteção Todas essas proteções aqui Chico São certificação da comunidade europeia Que é a certificação Que toda a jaqueta utiliza Então tem no ombro Cotovelos aqui Descendo até um pouco Pro antebraço Sim Nas costas Tem também o EVA Tem o EVA das costas Que tem o mesmo Vamos dizer A mesma função Do protetor de coluna Mas ele é mais Mais fino Não faz com tanta qualidade Com o protetor de coluna Mas o objetivo dele É também Espalhar o impacto No caso de um acidente Tentar dissipar um pouco de energia Claro que ele é um material Bem mais fino Então ele vai fazer isso De uma maneira menor Do que o protetor de coluna Mas também Para fazer essa função E ele Essa jaqueta também tem Apesar dela ser toda telada Ela tem a proteção das costas E os ajustes Tem muito ajuste Tá vendo Muito ajuste de cintura Ajuste de antebraço Antebraço Tem muito ajuste Ajuste de unho Tem muito ajuste Tem um bolso interno Também bem legalzinho Tá Tem um bolsinho interno Tem É prático É bem prático mesmo Tá vendo Tem um bolsinho interno Não cai nada Tá gente É bem A tela é bem Bem fininha Então você pode colocar Eu coloco carteira Coloco algumas coisas Tio Chico molha quando chove? Claro Molha muito Molha O objetivo dela é verão É verão Ah mas se chover Se chover você vai molhar Bom Aí se chover Chico Para o cara que é Precavido Ele vai para o lado de cá É a jaqueta do Tio Chico Essa também é do Tio Chico Essa é impermeável Essa é demais Essa é a racetec Racetec verão Racetec inverno E casual Você vai para qualquer lugar E parece que você está de moletom Essa daqui é muito legal Eu tenho uma também É Ela é muito legal Ela não parece Essa jaquetona de proteção Não Ela tem todas as proteções Mas ela é bastante discreta Pelo design da jaqueta A galera está pensando Que é um moletom Com certeza Não é galera Parece que é um casaco mesmo Um moletom Ainda com o capuz Uma briga de chuva Tem um Aqui inclusive para a cabeça É Aí galera Mas tem proteção de ombro Proteção de braço E proteção das costas também Todas as comunidades europeias E resistente a chuva Legal Já peguei chuva Com a minha V1 Chuva braba mesmo Ela tem o zíper Resiste O zíper náutico Sim Que é fechadinho assim Você vê que é um zíper bem fechado Porque é impermeável Aí galera Nos bolsos também É muito Muito boa Pessoal Muita gente vai perguntar Mas faz calor no verão Faz É isso É aquela questão que eu falo Da vocação do produto Isso aqui eu preciso usar no inverno Chuva Aí você não vai ter problema Se você vai usar num dia de sol Claro que a jaqueta vai esquentar Vai esquentar Pequenos trajetos Ela resolve Se você está 10 minutos do seu trabalho 15 minutos Você não vai cozinhar nela Tá bom Tranquilo Eu já usei deslocamento de 10, 15 minutos pro trabalho Sob sol forte Ela não Você não vai ficar de desespero Deslocamento rápido Tranquilo Agora se você ficar horas Debaixo do sol Aí é complicado Aí você vai ter que ir pra outra jaqueta É E Chico Um detalhe Essas duas jaquetas que a gente mostrou Tanto a de verão Da racetrack Como essa De inverno São jaquetas com uma pegada um pouco mais urbana Né Não são jaquetas pra viagem Né São jaquetas pra você usar na cidade Ou ali um passeio de fim de semana Ainda dá Mas aquela viagem mais longa Um pouco mais Horas mais na motocicleta Estrada Pegar intempéries Aí você precisa de um produto um pouco mais robusto E aí entra uma jaqueta Que pra mim É a campeã Eu já fiz vídeo sobre ela É incrível E eu gosto muito dessa jaqueta Que é a SW Você tem a EVM experiência recinto com ela E patrocinadora agora do canal A SW E é uma jaqueta que eu sou fã E eu falei desde o meu vídeo Pra mim Custo-benefício dessa jaqueta É o que há de melhor Ela é uma parca Inclusive você é a referência Do review da jaqueta Aquela jaqueta Eu não consigo mais fazer um review É o melhor review da internet É o seu cara Porque é muito completo o review Inclusive eu coloco o card Pra vocês verem É muito completo o review Mas vai falando aí Então Ela é uma parca Parca pra viagem longa mesmo É robusta Ela é pesada Pesada no sentido de Cobre mesmo Dá toda a proteção Bem resistente Aqui no disco Essa é a Tsunami Véu também corrigindo aqui ao vivo Joga duro, Véu Joga duro, Véu Porque a gente tem na verdade A Tsunami É porque a Pangeia e a Tsunami Tá São duas parcas, não é isso? Pega a Pangeia A minha é a Pangeia Pronto Vamos fazer logo o trabalho Trabalho direito Bora, bora, bora E aqui é tudo ao vivo Pangeia Que essa daqui é a do review Isso Pessoal pra não ficar Isso Jaqueta Pangeia Essa é do review Jaqueta Tsunami Essa aqui não tem review Mas É uma Ela tem um pouco menos De acessórios do que A Pangeia A Pangeia é mais completa Tsunami Um pouquinho mais simples A diferença delas é pequena Mas Tem algumas diferenças A Pangeia Que é essa daqui Que a gente tá aqui no modelo preto Tem várias cores É a jaqueta que aí você usou Chico Na viagem Tem 1.600 quilômetros 1.600 quilômetros com ela E é uma jaqueta com Uma qualidade Com acessórios que são Muito importantes Muito bons Para uma viagem longa Como você fez E com certeza Aí você pode Então Uma coisa que me chamou A atenção nessa jaqueta Que eu já vou Que eu falei isso na viagem Inclusive no final da viagem É o corte Ela tem um corte Muito bem feito Muito ajustado Para o corpo E ela não vira um paraquedas Ela tem muitos ajustes Abdominal Antebraço No punho Ela tem muito ajuste Que ela não vira um paraquedas É o problema de muita parca É que Quando ela não tem os ajustes Finos Ela vira um paraquedas E pode atrapalhar muito A sua viagem E essa jaqueta Ela além de ter um corte Muito bom Ela tem os ajustes Outra coisa que me deixou Muito confortável A quantidade de bolsos Para eu colocar Faca É Carteira Máquina fotográfica É Celular É Celular É Dinheiro Tudo cara Eu usei muito E aí para mim O Coringa foi O que toda parca tem Que é isso aqui cara Bolso de tal É Isso aí para mim Espetacular Bolso grande Eu colocava a minha carteira Tudo cara Tudo É absurdamente útil Prático E nenhuma outra jaqueta Que eu usei É que fosse normal Que não me dava Tanto Tanta praticidade Quanto esse bolso traseiro Aí da parca É A parca Essa jaqueta Ela pensa Nos detalhes Do conforto Isso eu acho legal O que você está falando Se você pegar até aqui O fechamento Do pescoço Ela tem Ajustável Isso Para você regular Ele Uma reguagem fina No seu pescoço Eu tenho o pescoço mais grosso Cara Então Olha Desculpa te interromper Porque eu fico empolgado Mesmo Porque é muito legal Aqui Tem a regulagenzinha Para você botar mais Para ficar mais folgado Ou mais apertado Você regula o fechamento Do pescoço Eu tenho um pescoço maior Então eu tive que ajustar É perfeito Cara É perfeito Se você quiser andar Com ele aberto Porque te incomoda O pescoço Você ainda tem Uma presilhazinha aqui Para não ficar batendo Olha aqui galera Olha o acabamento Gente Olha o acabamento Isso aqui Isso aqui Para não ficar solto Batendo Isso eu acho legal Porque é uma jaqueta Que ela pensa Na sua viagem Você pode dizer Que besteira Que mimimi Esse negócio De ficar prendendo Para não bater Roda mil quilômetros Com esse negócio aqui Batendo no vento Você vai ver o quanto Está chato Sabe quantas horas Eu rodei cada pernada Doze horas Com essa jaqueta Se o negócio Ficar batendo No seu pescoço Doze horas É um saco Doze horas Ida Doze horas volta Então assim É uma jaqueta Outro detalhe também De prender Que é quando você Puxa aqui Você abre Puxa E ela trava também Então não fica nada solto Galera Isso aqui é ventilação Aqui a tela De ventilação Ela tem várias entradas De ventilação Inclusive no antebraço Aqui tem ventilação Tem ventilação Aqui também Como eu fui para Recife Estava muito quente Eu andei todo ventilado Deixei tudo aberto A única coisa Que eu não abri Foi aqui Eu não senti necessidade De abrir E aí Olha o cuidado Quando você está Em alta velocidade 120 km por hora Se você larga Isso aqui solto Ela vai ficar batendo Galera Então o que a SW faz Ela coloca uma trava E você vai ter aí Acesso De ventilação Direto Para você Então Ah ela tem um Você já falou isso No teu review Mas ela tem um tecido Respirável Que é de Dentro Para fora Na verdade Essa jaqueta Ela tem três camadas De jaqueta Isso é muito legal É muito legal Para a gente falar isso Ela tem três camadas A camada Que é Ela tem aqui a camada Se você ver A parte impermeada De dentro dela É Eu não usei Todas essas camadas Não Mas Então Vamos lá Eu não usei tudo Eu não usei tudo Eu tirei tudo É Para você viajar De Nordeste Para Pernambuco Não precisa de nada Térmico Porque a gente já Vive num Velho está mostrando As três camadas Três camadas Térmica Impermeável E de proteção E aí se você faz Uma viagem Para um lugar quente Para um lugar frio Você tem todas As proteções possíveis Ainda por cima Se você pegar chuva forte Então Se você sai do nordeste Para viajar Até o sul Você está indo até Ushuaia Que seja Ou Chile Isso aqui É o que tem De mais completo Para você usar Numa viagem longa É essa Sem a necessidade De você andar Com capa de chuva Isso é importante Pois é A capa dela É bem Parece até Capa de chuva mesmo Você vê que ela Fecha mesmo É mas é mesmo É muito Ela é bem resistente Mas deixa eu falar Outra coisa Quando eu disse Que ela tem Um sistema Respirável É que o próprio Sistema dela Quando você não está Usando Essas outras camadas Você tem um sistema Que de fora De dentro Para fora Ela libera A temperatura Então ela faz Uma troca De calor De dentro Para fora E você não se sente Abafado Essas jaquetas Elas são testadas O pessoal faz Esses sistemas De ventilação Com características Específicas Exatamente para poder Liberar o calor Para que quando Esquentar Na parte interna Da jaqueta Isso saia da jaqueta De alguma maneira Porque você Tirando o calor De dentro Vai renovar o ar E vai te dar Um pouco mais de conforto Daquela quentura Que fica dentro Então o objetivo Dessas entradas Aqui frontais E das costas Aqui Você vê que a saída De ar É muito ampla Muito legal Olha o tamanho Da saída Gente quanta Quanta saída É Exatamente Para fazer a troca De calor É impressionante Galera Impressionante mesmo Você vê que ela tem Esses sanfonados No braço Para dar movimento Movimento Exatamente Que é um tecido Próprio Para poder facilitar O movimento do braço Então assim Chico Essa jaqueta SW Plangeia Para mim Para a viagem Como a que você fez 1600 quilômetros É o produto Para mim Mais adequado Mais apropriado Para uma viagem Como essa Então estou indo Para o sul Com ela Vou sair daqui De Salvador Vou até o Paraná E vou descer Até o Provavelmente Até o Chuí Agora Assim que a gente Terminar essa situação Que está rolando Entre abril e maio Estou indo para lá E aí abril e maio Você já está pegando O verão Já terminou Você já está pegando Vou pegar chuva E vou pegar frio Vou pegar um pouquinho de frio Então aí vai ser Exatamente um produto Que tem essa pegada Essa vocação mesmo De te levar Para ir para um lugar Com todo tipo de clima De intempéria Exato E eu guardo Essa parte mais Essas outras camadas Eu guardo E vou colocando É isso Conforme a necessidade Você vai ponto Exatamente Se eu sentir muito calor Eu tiro E se começar a chover E ficar frio Eu coloco as camadas Então assim A jaqueta SW Panger Para mim É o melhor produto Hoje De custo benefício Para uma pegada Viagem longa Para mim Qual o valor dela Ela fica 1.245 reais Se a gente lembrar Que ano passado A gente A gente anunciou Uma outra jaqueta Que Eu não vou dizer Que é inferior Mas uma jaqueta Que Não tem a mesma tecnologia Que essa Pelo mesmo valor E a gente está agora Em 2021 Com toda essa alta Do dólar Eu lembro disso Que a gente tinha Uma jaqueta aqui Com corrente muito boa Que eu tenho também Eu gosto muito Mas essa é superior E era o mesmo preço O preço Na faixa de 1.200 reais Para a jaqueta Desse porte Está muito em conta Porque O pessoal Que pesquisa E preço Sabe que você Vai encontrar Jaquetas De outras marcas Com preço Bem mais elevado Ou com essa faixa De preço Não vai encontrar Tantos acessórios Como essa jaqueta Panger Eu garanto a você Para mim É o top E um outro produto Legal Que vale a pena falar A gente já falou Muito Dele Mas como você teve A viagem recente É esse capacete É o meu favorito No risk Eu sou apaixonado Queridinho UFF32 É É coringa Você viajou 1.600 km Com esse capacete Um capacete De 749 reais Mas que fez O serviço dele Leve Confortável Muito confortável Viseira interna Essa A deflexão A deflexão Do vento Com a narigueira Muito bom Muito bom mesmo E olha que eu estava usando Com o GoPro Que ela deixa Um pouco a frente Um pouco mais pesada Mas eu não senti peso E não senti calor Não fiquei abafado E olha que eu peguei Muito sol Muito Muito mesmo Muito calor E o capacete Ele me surpreendeu Eu já tinha feito Uma viagem Para Aracaju De 360 Cada perna Cada pedaço 700 e poucos Quilômetros E agora Foram 12 horas De viagem Em cada Em cada Perna Como a gente chama aqui 1.600 km E não tenho Crítica Negativa Nenhuma A esse capacete Muito pelo contrário É o capacete Que eu uso Aqui na cidade É um capacete Misto Perfeito Observação Para você Que está achando Que esse capacete Não vai fazer barulho Vai fazer barulho Qualquer capacete De gama média Faz barulho Então o que eu usava Um protetor auricular Na viagem É muito importante Que você use Um protetor auricular Na viagem Porque o barulho Que você tem Dos unidos Do vento Ele é prejudicial A audição Então usa Um protetor auricular Que está de boa E isso serve Para qualquer capacete Tá gente Então Como capacete Com preço bastante acessível Um preço bom Que dá para Você pagando 10 vezes sem juros Você vai pagar Capacelinha de 70 reais 79 reais Então Muito tranquilo De se adquirir Um capacete Mas que te dá Um produto Com um nível De qualidade Muito superior A esses E de uso misto Você pode usar Tanto na cidade Quanto viagem Dá para fazer passeio Dá para andar Na cidade Tranquilo mesmo Estou garantindo A vocês Estou garantindo A vocês Eu acho A Norris Realmente uma marca Que consegue também Fazer um produto Com uma boa qualidade Um preço bem acessível E legal Gosto muito Do Norris Esse é um dos meus Favoritos FF302 Galera FF302 Então Tem vários modelos Aqui Se você quiser O meu Não O meu é É aqui Esse aqui É o meu É esse aqui É o Destroya É o Velho Lembra Esse é Gente É lindo demais Esse capacete Lindo 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 Muita gente Procura É lindo Esse capacete É muito lindo É bem legal É assim Eu falo que é um dos meus Favoritos Mas é o meu Favorito Eu adoro esse capacete Adoro 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 Norris Adoro esse capacete FF302 No Brasil inteiro Quem quiser andar Igual o Chico Pode mandar usar Que a gente entrega No Brasil inteiro Não É show de bola E outra coisa Agora está com o capacete Do Senna Em homenagem ao Senna É Em homenagem ao Senna Ele tem um grafismo Muito parecido Com o capacete De Ayrton Senna E que é o FF302 Também é o FF302 Caraca galera Quem quiser aí Que bom que a Norris Que não descontinua Esse capacete Que bom Que bom mesmo Esse capacete já tem alguns anos Esse modelo é FF302 É clássico É um clássico É um sucesso de vendas Você bate o olho nele E você remete Ayrton Senna na mesma hora É E tem muita gente Que está usando Esse capacete Está no Brasil Muita gente mesmo E como você disse É um capacete Muito versátil Dá pra você É Eu estou muito Inclusive a viagem Pro Sul Eu estou analisando Se eu vou fazer com O FF302 Estou movendo aí Mas se Se eu não Não for fazer com outro capacete Sempre Lembrando galera Minha preferência São capacetes Com viseira interna Eu não uso Óculos de sol E eu prefiro Porque me dá mais Tranquilidade Liberdade Não incomoda A orelha Para você Para você que usa Óculos de grau Dá para colocar Óculos de grau Junto com A viseira do capacete Está bom Sem problemas Tem mais um monte Bem agressiva nos grafismos Bem clássico mesmo Olha que grafismo linda Galera Bem legal Gosto muito disso A galera fica boba Tá Vitor Quando a gente faz Quando a gente faz os vídeos Aqui na loja O pessoal gosta É um dos vídeos Assim Que a gente fica impressionado São 50 minutos Às vezes uma hora de vídeo E a galera adora É sucesso Sempre que a gente faz vídeo Aqui na loja E pessoal Se vocês tiverem dúvida E aí Como é que faz? Então Se quiser fazer pergunta Pode mandar aí embaixo Que eu sempre entro também Olho e respondo E comento Quando o pessoal faz E o nosso WhatsApp Instagram O Chico também vai botar aí no vídeo Pode entrar em contato A gente tem a maior disposição De responder De estar interagindo Com todo mundo Tirando dúvida Fazendo cotação Que precisar Pode mandar mensagem Que a gente responde E dá pra fazer o pedido Pelo Instagram Pelo WhatsApp Pelo Instagram Pelo WhatsApp A gente tá atendendo Tranquilo aí Qualquer lugar do país A gente envia a mercadoria Deixar bem claro Galera Presta atenção Engio Pra todo o Brasil Todo o Brasil Tá Pessoal Que envia Pro Brasil inteiro Então se você tá querendo Fazer uma cotação Lançamento Faz que a gente responde Aqui na hora Às vezes pode demorar Um pouquinho Novel Dependendo do horário Que a galera mande Mas sempre no horário comercial Vai ser respondido E o produto é enviado Tá gente Pra qualquer lugar do Brasil Muitos de vocês Perguntam Manda pro Brasil Todo Manda galera Tudo isso que vocês estão vendo E se não achar E se não achar algum produto Aqui Pode perguntar Porque pode ser que A gente não tenha mostrado Alguma coisa E que tem aqui na loja A loja tem tudo Gente E aí não dá pra gente Mostrar em uma hora Tudo que tem Mozão Obrigado Valeu Chico Valeu Vel Beijão pra você Valeu 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 pessoal Qualquer coisa Entre em contato Aqui na KM O WhatsApp Tá aqui Vocês estão vendo aqui Só mandar o WhatsApp agora Ou entrar no Instagram Tá bom Beijão pra vocês Valeu Tchau